Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida, oração, penitência e conversão. O apocalipse chegou e seu filho já vem. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida, oração, penitência e conversão. O apocalipse chegou e seu filho já vem. 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 Aleluia, aleluia, glúteis, amém. Aleluia, aleluia, glúteis. Aleluia, aleluia, glúteis.